Oi pessoal, boa tarde! Para cantarmos juntos hoje e fazendo uma singela homenagem a Lígia Fagundes Teles, a nossa grande escritora que faleceu recentemente eu trouxe uma composição do Chico Buarque e do Tom Jobim Lígia Chico Buarque nasceu no Rio de Janeiro em 1944 cantor, compositor, instrumentista, ator, escritor e o Tom Jobim nasceu no Rio também em 1927 e faleceu em 1994 maestro, compositor, pianista, arranjador ele é um dos responsáveis pelo surgimento da bossa nova na década de 60 e essa música Lígia tem duas letras segundo Sebastião Ban e um artigo na revista Marie Claire dos anos 2000 Tom Jobim conheceu Lígia num bar em Ipanema em 1968 e ela era professora de uma das filhas de Tom, da Bete Tom fez a música, rascunhou a letra e essa versão foi gravada em 1972 pelo João Gilberto no álbum Stan Getz e João Gilberto pouco depois o Chico fez algumas anotações algumas correções, complementou algumas coisas e gravou em seu álbum Sinal Fechado de 1974 e tem outras gravações também em 1976 no álbum Urubu do Tom Jobim e em 2004 no álbum João Gilberto, um Tóquio vamos? eu vou cantar as duas letras primeiro a do Tom Jobim e depois a do Chico Buarque vamos? eu nunca sonhei com você nunca fui ao cinema não gosto de samba não vou a Ipanema não gosto de chuva nem gosto de sol eu nunca te telefonei para que se eu sabia eu jamais tentei e jamais ousaria as bobagens de amor que aprendi com você não Ligia Ligia sair com você de mãos dadas na tarde serena um shopping gelado num bar de Ipanema andar pela praia até o Leblon eu nunca me apaixonei eu jamais poderia caçar com você fatalmente eu iria sofrer tanta dor para no fim te perder Ligia 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 você se aproxima de mim com esses modos estranhos eu digo que sim mas seus olhos castanhos me metem mais medo que um raio de sol Ligia 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 Eu nunca sonhei com você nunca fui ao cinema não gosto de sal não vou a Ipanema não gosto de chuva nem gosto de sol E quando eu lhe telefonei Desliguei, foi engano Seu nome rasguei Esqueci no piano as bobagens de amor Que eu iria dizer Ligia, Ligia Eu nunca quis ter lá meu lado Num fim de semana Um choque chelado em Copacabana Andar pela praia até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão Seu nome rasguei Fiz um sábado a canção das mentiras De amor que aprendi com você Ligia, Ligia E quando você me envolver Nos seus braços serenos Eu vou me render Mas seus olhos morenos Me metem mais medo Que um raio de sol Ligia, Ligia Ligia, Ligia, Ligia Ligia, Ligia Ligia, Ligia Ligia, Ligia Ligia, Ligia Ligia, Ligia